Prefeito, hoje depois de uma longa sessão, para nós que estávamos aqui no plenário, bem esclarecedora. Mas se ficou alguma dúvida ou não para nossos telespectadores, o senhor fique à vontade, porque nas redes sociais a população palmarina acompanhou muitas denúncias do vice-prefeito e aqui hoje para nós que estávamos na sessão foi bem mesmo esclarecedor, não ficou dúvidas. Mas é bom que todos os acompanhantes das mídias sociais também tirem essas dúvidas. Então agora o senhor fique à vontade para que todos que nos acompanham possam ter essa boa satisfação política em nossa cidade. Exatamente, eu quero dizer a vocês que eu fico muito agradecido da Câmara ter aceitado eu ter vindo aqui. Eu propus à Câmara vir aqui fazer a minha defesa e vir do jeito que fiz aqui durante esse tempo todo que vocês observaram. Ainda bem que eu tive essa oportunidade de debater ponto a ponto as denúncias inverídicas que foram feitas pelo vice-prefeito aqui na Câmara de Vereadores. Aquelas denúncias que foram feitas nas redes sociais, nas rádios, eu estou entrando com a representação criminal. Na verdade eu já entrei com a representação criminal contra o vice-prefeito para que as coisas sejam apuradas a nível de justiça. Mas aquela que foi feita aqui na Câmara eu tinha que vir para cá, porque aqui é a casa do povo. Então é aqui que eu tenho que me defender. O vice-prefeito não queria só espaço político. Quem encontrou com as secretarias indicadas e mais aproximadamente 90 contratos em outras secretarias. O vice-prefeito toda hora se tornou o desejo de recuperar, isso ele dizia a todo mundo, trabalhando ou vendendo ao município seus produtos, o dinheiro que gastou na sua campanha pré-eleitoral de prefeito, que segundo ele chegou perto de um milhão de reais. Falava em cifras de 800 e tanto, nas últimas conversas já chegava perto de um milhão de reais. Quero ressaltar que eu nunca concordei, pois como vice-prefeito ele não poderia, como não pode, ter qualquer vantagem financeira no município. Fiz toda a defesa e agora vamos esperar que a Câmara de Vereadores, por intermédio da comissão que é responsável por isso, tome, faça o parecer final e veja realmente quem tem a razão depois que tudo foi apurado. Eu estou absolutamente tranquilo, tenho certeza absoluta que no fim vai se mostrar que realmente as denúncias não são verdadeiras e que esse processo será arquivado. Demonstrando que a gratuidade mencionada pelo mesmo soube acontecer depois de terminar o contrato com a Avante. Finalmente, corroborando com todas as provas e indícios da relação contratual da locadora com a Avante, quase atratou, pela enganização, vem a declaração da senhora Vívia Criméria Taísa Mares, proprietária da Avante. Pois bem, só para uma reflexão das pessoas que estão me ouvindo, vocês estão aqui de tanto mesmo, que no momento que nós enfrentávamos a maior cega de união dos comandos, essa pessoa vende um saco de farinha por um real, sai do país cheio de areia, como está lá no barragem. A pessoa fez questão de vender esse saco de farinha. Que fez questão de fornecer o pão da Secretaria da Infraestrutura, ganhando 2 mil pontos por mês, para que não chegasse nem a isso. A pessoa que ficou cobrando, o secretário que comprasse dele areia, comprasse paralepípedo, para ganhar também não sei quanto lá por mês, para que ganhasse também o seu dinheiro, e conseguisse chegar naquele ponto de receber o dinheiro que gastou na sua pré-campanha. que vendeu o barro do hospital Novo, esse hospital que é o terreno do governo do Estado, praticamente todo o barro foi vendido, inclusive Paulo César, Reinaldo César, comprado nesse barro, que não é do que isso foi feito, esse barro é do governo do Estado, e foi vendido por ele, todo mundo sabe disso. Vocês acreditam que realmente uma pessoa que tem tanta pegadinha, ia deixar 6 ou 7 máquinas no município, trabalhando aos 2 ou 3 horários, de graça, sem receber nada, acredito nessa conversa. Diante dessas denúncias feitas pelo vice-prefeito, que já chamou muito a atenção, alguma das vezes o judiciário já chamou o senhor para esclarecer algo? Não, em nenhum momento, até porque uma denúncia feita pelo vice-prefeito, que é candidato a deputado estadual, é muito suspeita. O vice-prefeito quer crescer em cima das dificuldades do governo, e o vice-prefeito é o principal interessado em que o prefeito caia para ele assumir. Então, ninguém mais interessado numa desavença, num problema que o prefeito tenha, do que o vice-prefeito. Então, na verdade, o promotor, acredito eu, esteja vendo isso com muita tranquilidade, para que realmente ele apure os fatos. Além disso, os comodados foram assinados com o vice-prefeito em 10 de junho. Parece uma coincidência, né? Passou o perênio da Avante, faz o comodado para a máquina ficar de graça. Por que esse comodado não foi em janeiro, a máquina ficar de graça de janeiro para frente? Só foi de junho para frente. É uma pergunta que tem que ser feita. Tem um acordo, um contrato com o senhor Zé Alfredo, e tem uma série de fotos mostrando que as máquinas de eles realmente trabalharam no município. Todo mundo sabe aqui que as máquinas de Zé Alfredo, principalmente de fevereiro, de janeiro até junho, trabalharam os três horários, perdoaram na Secretaria de Drogas, mas sim no município. Tenho certeza que a justiça está cuidando disso com muita tranquilidade, para que não haja nenhuma injustiça, para que realmente a verdade venha à tona e tudo seja esclarecido. Para encerrar agora, Kiu, no caso, os vereadores vão formar uma ceia, não é? Esse prazo agora, da hora por diante, que a Câmara vai investigar, será aguardado ou pode haver nesse prazo um chamado judicial pela sua experiência ou não? Tem que primeiro esperar a Câmara. Não pode, pode. Pode ocorrer as duas coisas em paralelo, mas eu estou absolutamente tranquilo. sem a imparcialidade da justiça e sem a imparcialidade aqui dos julgadores dessa casa. Muito obrigado, um abraço, boa sorte. Continue tendo essa sua gestão, como vem a cada dia crescendo, né? Muitos projetos vindouros, esses andamentos do processo, não cheguem a atrapalhar o andamento desses seus bons projetos para a União dos Palmares. Ok, que agradeço, Júlio Maico, e estamos sempre à disposição. Do jeito que eu estou à disposição da Câmara, e vim aqui hoje espontaneamente, estou à disposição da população para qualquer, para derimir qualquer dúvida. Obrigado, Júlio. Um abraço. Então, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou muito triste com relação a tudo isso, mas claro que sei que isso é uma fase que vai passar. Isso é uma fase que a gente vai superar, e eu tenho certeza de que todos os projetos que nós temos, que nós somos um todo, nós somos União, para essa cidade a gente vai conseguir colocar em prato que é para fazer a cidade da gente uma cidade melhor de se viver. Então, o presidente, eu sou a sua discussão.